oi pessoal beleza por acaso vocês viram um bolinho de cartas assim que são as cartas da exposição de hoje eu tinha não viram né estranho é talvez eu tenha deixado no baú pode ser só um oi você está com as cartas da exposição que eu tô procurando a gente combinou que na verdade eu que vou fazer a exposição hoje não é claro meu irmãozinho bom agora sim vamos à exposição do quintal oi 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal